E aí, mano, como é que vocês estão? De boa? Dá hora ver vocês aí, viu? Muitas paradas acontecendo e eu tô aqui pra comentar algumas. Primeira coisa, eu vi uma coisa que tá acontecendo na semana passada, tava vazando vários áudios do Bolsonaro, cês viram isso, mano? Como é que ele tá gravando esses áudios na rádio, mano? Acho que ele chega e fala na jovem, pô, meu Samsung Galaxy quebrou! Posso usar aqui, pessoal? E aí é uma coisa meio foda, porque a galera que defende muito o Bolsonaro tá um pouco hipócrita, na minha opinião, porque, porra, lembra quando vazou os áudios do Lula? Todo mundo falava, tem que vazar mesmo, tem que ser preso, agora vazou os áudios do Bolsonaro. Pô, mancada, grampial, presida. Pode, velho, né? E beleza, pô, vazou os áudios do Lula que incriminava ele, mas tinha os áudios dele pedindo pizza, cês lembram dessa fita? Lula, por favor, quero uma portuguesa... Sem bigode... Uma napolitana sem morango. E aí eu ouvi os áudios do Bolsonaro, cara, eu achei o Bolsonaro um cara bipolar, porque ele ficava brigando com o ministro lá que saiu, o tal do Bebiano, e ele dava um puta esporro no cara e em seguida mandava um abraço, cês viram, mano? Olha só, Bebiano, cê tá vazando as coisas aí, protagonista! Você é um traidor! Vai tomar o seu cu! Grande abraço aí pra você, mano. Eu não falei com você, isso é tudo invenção! Sua filha é uma puta! Forte abraço aí pra família. Bicho louco da porra! E aí, mano, chamaram o filho do Bolsonaro de Tonho da Lua, cês viram? O Carlos Bolsonaro, ele ficou puto, falou, agora que vão legalizar as armas eu vou atirar na cara, principalmente se for a Raquel, porque a Rutinha é minha amiga! Bolsonaro ficou chateado com essa história. Bolsonaro falou, não mexam com o meu filho, ele é só um menino! Vão se fuder! Um grande abraço a todos aí. Que merda, né, mano? Outra coisa que eu tava vendo aqui, que, pô, essa situação da Venezuela se agravou, né, cara? Fecharam a fronteira da Venezuela. Eu fico triste por eles ali, que tão se fudendo na Venezuela, mas pra nós não muda, né, mano? Fechou a fronteira da Venezuela, e aí? É que nem falaram, mano, faliu o Bob's. Eu falava, beleza, eu não ia mesmo. E a situação lá tá complicada, cara. Pô, tem aquele puto assassino, né? O Maduro, ele é um cara, é um bandido mesmo, né? Assistiu o discurso do Maduro, achei ele meio verde. Sacanagem. Mas e qual a coisa que eu vi? Foi uma piadol, foi uma piadol. Vocês viram o discurso do Maduro, cara? Eu achei curioso, porque ele é igual o Lula, falando, ele fala as mesmas gírias, cara. É como se o Lula tivesse aprendido espanhol e fugido da cadeia, igual. Companheiros e companheiras de Venezuela, nunca antes na história desse país, vocês já ouviram isso, mano? Só faltou ele falar, ele, triplex não és mil. És de dona Marisa. Ibai, Corinthians. Só faltou, né, mano? E aí o Brasil enviou uma ajuda humanitária pra Venezuela. Não sei se vocês viram, o Bolsonaro mandou duas saveiras pra Venezuela. Com meio quilo de arroz. Ele acha que tem quatro pessoas morando lá. Mano, e a Venezuela mandou de volta, né? Falou, mano, enfia no rabo isso aí. E aí o Bolsonaro ficou chateado. Falou, Maduro, seu ditador! Vou mandar o Mourão cortar o seu saco! Filho de uma puta! Um abraço aí, você. Agora, você sabe que, mano, eu gosto muito de comentar esses temas relevantes. Assim, né, cara, de política e tal. Eu não gosto de ficar falando esses bagulho de fofoca. Eu acho coisa de gente otária, viu, mano? Mas vocês viram o bagulho do Loreto, menina? Essa fita foi louca, né, mano? Porra, velho, o bagulho... Parece que ele pega tanta gente na Globo que o Wolf Maia falou pra ele mais devagar, moleque. Mano do céu! E aí o Meirelles até tava falando aqui do Surubão de Noronha. Eu falei, eu já sabia, não é à toa que o Morro lá tá de pau duro. E é óbvio, mano, que os caras fazem suruba na Globo. Um monte de gente bonita lá, velho. Eu ia ficar espantado se tivesse suruba na Gazeta, né, mano? Imagina o Rony Vom. Vem pra cá, bonitinho. Com todo respeito, hein? Com todo respeito, bonitinho. Araci, sua bucetinha é uma delícia. E Araci... Ai, Rony! Tá doendo, Rony! Passa ômega 3! Suruba no SBT, mano. Imagina, mano, o Silvio Santos comendo a mama brusqueta. Vem pra cá rodando, mama. Rodando, mano. Mama, você tem a voz do Lombardi. E o Portioli vai ganhar creme na cara, porra. Fiquem com essa imagem. Eu vou esquecer, mano. Eu sei que tá complicado, né, cara? Esse negócio do Loureto pegou mal mesmo. E o presidente se pronunciou também. Falou, pô, você é um símbolo nacional. Você não pode fazer isso. As pessoas te conhecem. Trair a sua esposa é contra a família e os bons costumes. Seu maconheiro. Grande abraço a vocês, seu fã. Adorei o filme. Inclusive, mano, eu tenho três piadas infame pra contar sobre o Oscar pra ir embora aqui. É bem infame mesmo, cara. A primeira coisa que eu queria dizer é que, mano, eu tinha um preconceito com a Lady Gaga. Eu tinha um preconceito. Achava ruim. Sem conhecer. Falava, é ruim. Mas você não conhece? Não. É ruim. Por causa do nome, mano. Por causa do nome estranho. Cantora, chamar Lady Gaga. Mano, é que nem um tenista chamar Mauro Cotoco. Não faz sentido. Aí depois eu vi ela, mano. Eu falei, caralho, a mina canta bem pra cacete. E é apaixonante, né, mano? Tanto que aquele ator ficou louco por ela, mano. Depois teve que correr tanto atrás da esposa que o nome dele virou Bradley Cooper. É, é importante tentar, não é mesmo? Essa piada foi tão ruim que eu vi um cara chorando aqui. Mas você sabe que, mano, eu fiquei empolgado, eu fiquei mais apaixonado. Cheguei na minha mina, acordei ela, falei... We're far from the shallow now. Ela falou, você tá bêbado, né, caralho? Falei, tô, caralho. E aí é foda, né? Quem ganhou o Oscar foi o bagulho do Queen, né, mano? E o cara interpretou muito bem, chama Rami, né, o ator. Como? Só as minas, sabe, né? Os caras falaram, foda-se, é um cara aí, mano. Rami, moleque? Sacanagem. Rami, moleque, mano. O cara é genial, achei maravilhoso. Todo mundo gostou. Quem não gostou? Bolsonaro. Mandou recado em inglês pra ele. Falou, you fucking homosexual! Freddie Mercury é homossexual e estimulando as crianças a dar de ar. Fuck you! Big hug for you, mano. Obrigado, gente. É só isso aí, vai, Marieta. É, não! Valeu!